Olá meus irmãos, mais uma vez reunidos Para meditarmos na palavra do Senhor Vamos orar ao Senhor Pai amado, nossos corações se abrem Nossos olhos contemplam a tua face Nossos ouvidos atentos para ouvir o Espírito Santo Falar conosco conforme as nossas necessidades Nós te pedimos sempre, sempre em nome do Senhor Jesus Fala conosco, amém Antes de iniciarmos a pregação Eu queria, já justifiquei aos irmãos Que de vez em quando eu troco nome de lugar A pregação retrasada eu citei Pindamonha Gaba Eu não sei Como é que eu posso errar o nome de uma cidade Em vez de Itapira E não é a primeira vez E nem dezenas de vezes É mais do que isto A gente está sempre Tem que corrigir É por isso que eu tenho dito Que não tenho condições de continuar pregando De um lado Vejo a necessidade A conveniência para o bem da obra Passar aos irmãos Conhecimento que eu adquiri E a observação que eu tenho presenciado O andamento e a evolução das igrejas da atualidade E mais do que isto A consciência De que nós estamos às vésperas Da vinda do Senhor Jesus E as pessoas generosas, bondosas Que até Tem uma vida Digna De um cristão Pode ser impedido De ser salvo Porque nunca devemos Nos esquecer Que a batalha Entre Deus e Satanás É batalha De direito O direito de Satanás Está no que ele fez E o direito de dele Sobre nós É por termos aceitado ele Mas em que nós aceitamos ele Pastor Takayama Acreditado nele Mas É aí que está a questão Meus irmãos Por que que Deus É sofredor Está na Bíblia Porque Deus sofre Por nossa causa Se alguém acha que Deus Pode todas as coisas Está enganado Deus tem dois lados O lado pessoal Que ele é o próprio amor Ele não tem Ele é o próprio Ele é amor Deus é amor Como é que Deus amoroso Vai mandar gente pro inferno Não é ele que vai mandar pro inferno É o homem que aceitou o inferno Deus avisou Para tomar cuidado Com o anjo maior A serpente Deus usa a metáfora Serpente não tem nada a ver com serpente Já preguei isso aqui Estou repetindo Satanás se transfigura em anjo de luz Eles se transfiguram em próprio Deus Por isto que Deus sofre Porque Satanás engana E não engana gente ruim não Ele engana os que são de Deus E a atuação de Satanás É onde? Na macumba? Centro espírita? Não senhor Ele atua no reduto da igreja De Deus Onde é o trono de Satanás? Na terceira igreja Que mencionado No último livro da Bíblia Veja irmãos A coisa mais comum Mas sempre me foge da cabeça Às vezes eu tenho que Lembrar O nome da cidade Onde está a igreja E me foge da cabeça Tem hora que eu tenho que citar Todos os dias citei o nome aqui Falei Pindamonhangaba E Estava me referindo a Itapira Aquele pastor Que já partiu para o Senhor Um homem de Deus Um analfabeto Eu citei aqui Eu não me lembrei Nem citei o nome Da cidade Do Zé Pinto Porque me foge Nome de pessoas E nome até De pessoa da Bíblia Então eu não estou Mais em condições Para mim É um sacrifício Que eu estou fazendo Mas pela importância Se eu não aproveitar Esse tempo E pela minha felicidade Que eu já sofri atentado Eu tenho testemunha disto Que tentaram me matar E não penso os irmãos Que quem tentou me matar É gente do mundo lá fora Pessoa do mundo lá fora Contratado Por pastores Por um pastor Por causa do dinheiro É aqui que está O meu problema Atual Eu tenho que falar Muitas coisas Essenciais Para os crentes Verdadeiros Só que eu não posso Por outro lado A gente tem que ter Certo limite E a gente fica Numa dificuldade Eu já falei aqui Na pregação retrasada Cancelei por duas vezes Na verdade Por mais vezes Mais duas Era pregação já gravada Preparada para lançar Mas eu tinha que citar Algumas coisas Que estão acontecendo Só que as coisas Que estão acontecendo Não é coisa comum É coisa que Atinge gente boa Que vai ser condenado Porque todos Que Satanás Derrubou do céu Que somos nós Adão e Eva Não eram todos ruins Era gente de Deus Que adorava a Deus E Satanás Era o maestro Ministro da música Ele descobriu A existência Do direito Pela própria Sabedoria Que Deus Deu a ele A sabedoria Musical De fazer arranjos E jogo De palavras Ele descobriu Uma coisa A procura Da sabedoria Para poder Formar Um grande Beethoven Celestial Que seria ele Fazer arranjos Com palavras Exaltando a dignidade A honra A glória Do Deus Altíssimo Despertou Na mente Dele Porque Deus É Deus De onde Vem esse poder Ninguém é maior Do que ele E ele começou A tirar A dedução Com a mente A sabedoria Que Deus Deu a ele Para a música Ele começou A buscar Razões Explicações E ele então Descobriu Que ele também É Deus Inferior Altíssimo Por isso Que Satanás Não tem o poder Da criação Que só Deus tem Mas ele tem O poder Perfeito E absoluto Da imitação Por isto Que Primeiro Eles tem Que assistir O que é Verdadeiro Para então Repetir Imitando Quando Deus Derramou O Espírito Santo O Espírito Do dia Do Pentecoste Quarenta dias Depois Da morte Do Senhor Jesus Tudo existe Data Tempo 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 de Deus Tempo de Satanás E tempo De intersecção Quando dois números Se cruzam Eu estou preparando Aqui está O meu problema Para eu focar As coisas Eu tenho Que dar Exemplo Só que Os exemplos Como Satanás Atua Eu tenho Que contar Fatos Só que Nesses fatos Está envolvendo Gente Amiga Eu já falei Aqui Eu não sou Contra Pessoas Mas sou Contra O que eles Absorveram A teologia Por isso Que a Bíblia Diz A letra Mata A gente Pensa Que a Bíblia É letra Só que A Bíblia Da Bíblia Existe Dezenas Para não dizer Centenas De determinações Ou determinados Doutrinas Determinadas Doutrinas De igreja Uma igreja Prega de um jeito Outra igreja Tem até igreja assassina Só não é evangélica Mas O autor Buscou aonde Buscou dentro Da igreja A história Desse homem No ano No século No sétimo século Ele formou A religião Que é inimigo Do cristianismo E cresce Mais do que O cristianismo E acabou Com vários Países Que era 100% Cristão Agora É 95% Dessa religião E eles matam A doutrina Dele Se matar um cristão Aquela pessoa Vai ter Dezenas Ou centenas De esposa Numa outra vida É uma religião É uma religião Montada Para destruir A igreja Só que eles servem Fica de joelho Ninguém reza mais Do que eles Para o Deus Para o Deus deles E quer fazer A vontade Do Deus Dele Olhando para o céu Sendo que o Deus Dele está no inferno Ou seja Isso é metáfora Também Porque a habitação De satanás Está aqui na terra Está na bíblia Ele é o Deus Deste planeta O Deus do céu Que foi Nosso Deus Que agora Passou a ser Nosso pai Mas ele é Só pai Daquele que estiver Dentro Da doutrina Do preceito De Cristo Cristo É um Que veio reverter O lado Do outro Um Satanás É um Anjo Pai De uma coisa Chamada Mentira Palavra Da mentira Todos aqueles Que acreditaram Na mentira Acabaram Se tornando Filho dele Ele passou a ser Deus De todos Os habitantes Da terra Por isso que Adão E Eva Como está bem Caracterizado Sobre a palavra De Paulo Não era marido E mulher Éramos todos Anjos Que habitávamos Felizes no céu E éramos E éramos Todos Adepto Ou Curista Músicos Do reino celestial Para adorar a Deus Mas então Satanás Nos enganou Aquele que comeu Da árvore Não tem nada a ver Com árvore É mentira De Satanás Tudo metáfora Para nós entendermos As coisas espirituais E o Senhor Jesus Esclareceu Só entende As coisas De Deus Pelo Espírito Santo Satanás Não ficou nada Temeroso Perturbado Porque ele criou O Espírito Santo Dele Que Espírito Santo Espírito Santo Imitador Por isto que Já preguei Na pregação Retrasada A respeito Dos magos De faraó Como faraó Figura de Satanás Tudo Para o futuro Quando Jesus Cristo Viesse Formaria A categoria De filho Jesus é o Cordeiro De Deus Não quero ficar Repetindo isto Então A terceira fase Bezerro Cabrito E carneiro Senhor Jesus É o carneiro Que terminando A fase Carneiro Então Começaria A rola E o pombinho Rola E pombinho Não é para matar Agora Veja só O Senhor Veja só Já estou tomando O tempo Repetindo as coisas Para vocês Entenderem as coisas Que eu vou mencionar Agora Mas tem que entender Como se divide O tempo De Deus Para início Eu estou tendo dificuldade Guarda isto Seis é metade Doze Três é metade De seis Então guarda nesta palavra Toda conjugação de número Do homem Por que homem Porque o homem Da terra Está morto para Deus E pertence a Satanás E Satanás É o Deus Neste mundo Está na Bíblia Então quando a pessoa Está adorando o Deus Pensando estar adorando O Deus do céu Está adorando Satanás É aquela religião Lá do Oriente Que eu acabei de falar Agora Eu não quero falar o nome Para não dar Atreto Mas eles adoram o Deus Só que o Deus De quem Criou essa religião Não é de Deus do céu As pessoas que morreram Não vai para o céu Eles mesmo falam Se alguém matar um cristão Herói Heroicamente E morrer Ele vai ter dezenas De esposas Camarada vai ter Por isso que eles tem Dez, vinte, trinta esposas Tantas quantas quiserem Tudo aquilo que o homem Deseja ter Vai ter Só que numa outra coisa A mulher lá É mulher Legitimamente bíblica Que coisa estranha Não se cobre Não mostra nada Você não sabe nem a cor do dente A boca da mulher Se ela é gorda Rechonchuda Se ela é nareguda Não é Porque está tudo coberto Isso está na Bíblia Então eles obedecem Parte da Bíblia Parte da Bíblia Porque o autor tirou da Bíblia Só que ele procurou Saber a respeito da origem dele Ele tinha uma coisa dentro dele Fome Fome das coisas espirituais De conhecer as coisas celestiais Então ele foi procurar Numa igreja cristã Da época E justamente No século Sexto e sétimo É no final Do ano seiscentos Seiscentos É século Sete Mil quinhentos É século Seis Dois mil Nós estamos no ano Dois mil Dois mil É século Vinte e um Em mil novecentos É século vinte Mil novecentos Noventa e nove Na passagem do ano Festa Para o mundo inteiro Pela televisão Estamos sendo transferidos Para o primeiro ano Último ano Do século vinte Para entrar no século Vinte e um Vinte e um É um dos números Da intersecção Três É número Do homem Três, seis E doze Então Três Vezes sete Sete número de Deus É vinte e um Então Vinte e um É um nome Em que cruza O tempo de Deus E o tempo de Satanás Metade de cada um É isto que você tem que entender A guerra entre Deus e Satanás É guerra de respeito mútuo Deus Deu a Satanás Todo o direito dele De ser Deus neste planeta Porque Deus Ele tem dois lados O lado pessoal do que ele é Deus é amor Tudo nele É amor Tudo nele é amor Esse amor É que é sofredor Deus sofre Pelo seu grande amor Porque Se ele é Deus Todo poderoso É aí que está Deus Aqui na terra No planeta terra Estamos mortos Para Deus A morte Reinou Desde Adão Não se refere A morte defunto Os homens Que estão na terra Aos olhos do Deus Altíssimo Celestiais Celestial Está morto Para Deus Celestial Mas o amor De Deus Desejou Temos Ter-nos De volta Então assim como Um Anjo maior Nos enganou Porque éramos todos Anjos Basta você Saber se você Era o anjo Que participou Da palestra De Satanás Você nasceu Mulher Porque se você Voltar Ao céu A Virgem Maria A Virgem Maria Foi virgem aqui na terra Mas com a morte dela Ela voltou a ser Anjo Celestial Não tira dela Aqui na terra O mérito Da glória De ter sido Escolhida Para que no ventre Dela O projeto De Deus Deus descobriu Um meio De nos salvar 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 de que Ou salvar De quem De Satanás Então ele encontrou o que Por causa de um Satanás Que enganou Com a mentira Deus enviou Um Dele Que seria Superior a Satanás Mas como Deus é criador Ele não pode criar Ninguém Qualquer que ele criar Tem milhões De anjinhos Anjos E Deus não podia criar Lá no No final Alguém maior Do que o primeiro Que foi O O O O anjo Que rebelou Que é Satanás Lúcifer Anjo da luz Agora A sabedoria De Deus Adão e Eva Um homem e uma mulher Através da união De dois Neste planeta Tudo é Através de dois Não existe Uma Criatura Nem inseto Nasce sozinho Existe fêmea E macho E fêmea O pior Dos animais Macho E fêmea Gera ovo E daquele ovo Sai Um filhote Ou De várias formas Ou algumas formas Isso é coisa Da ciência Mas tudo é derivado De fato Lá acontecendo Neste planeta Que a vida Vem de dois União de macho E fêmea Deus usaria Uma fêmea Da descendência De Davi Que é A Maria Virgem Para secundar No ventre dela Com verbo A palavra Que criou O universo Pela primeira vez Deus não Criaria Alguma Uma coisa Ele Geraria Com palavra Um sêmen Um espermatozoide Numa virgem Tu és meu filho Hoje te gerei Do verbo gerar Tu és Do verbo ser E a virgem Ficou grávida Assim como No começo Foi assim Aqui na terra Deus prometeu E as coisas foram Subsequentemente Dividido em três fases Primeiro Primeiro 144 Versos 14 Versos 14 Nasce Abraão Na verdade Aqui tem todo um jogo De número Porque a contagem Dessa descendência De Abraão Israel Judeus Começa Com o filho Com o filho De Noé Do Dilúvio Sem Cão E Jafé Só que Antes disso O mundo Já havia Existido Vários Anos Séculos Quando Deus Começou a contagem Do primeiro Adão Dentro Da data Havia Gigantes na terra Que não está computado Dentro dessa contagem Progressiva Dentro do direito O direito de Satanás Não poderia ser Mudado Tirado Dele Por isso Deus Deu uma lambuja A data Do nascimento Do Senhor Jesus Seria Data inicial Para ser contado Mas você Conta Através Do 14 anos Depois do nascimento Dele Você não Encontra isto Em lugar Nenhum Da Bíblia E como é que eu sei Por isto Que a minha Diferença Eu não caí No laço Que todos Caem Porque inimigo É astuto Enganador Ele só Não me enganou Porque eu sou guiado Pelo Espírito Santo Eu já falei Aqui para vocês Na pregação Retrasada Eu estou repetindo A parte Às vezes eu fico Até cansativo Explicando Se você não entender O abissedário Você não vai chegar Nunca à faculdade Então primeiro Você tem que saber Aquilo que é Inicial O que aconteceu Lá No paraíso Terceiro céu Que Paulo esteve lá É onde estivemos E Satanás Nos enganou Com uma palavrinha Mentira Ele inventou Uma coisa Só que Aquilo é Pecado Então Satanás Se tornou Pai De único Pecado Que poderia Existir No céu Lá não existe Adultério Porque ninguém Ninguém é homem Ninguém é mulher Se você é mulher Você não vai com esse seio Lá para lá E se você É homem Você não vai com esse genital Para lá Ninguém lá vai ser Nem homem Nem mulher E ninguém vai ter Casa e apartamento Ai pastor Então a vida vai ser A glória A magnitude A felicidade Eterna Que Paulo Esteve lá Ele não tinha Vocabulário Para descrever Ele era Poligrota Mas não tinha Palavra Não existe Palavra Para descrever As coisas Celestiais A felicidade Eterna Por isto mesmo Que Deus Usa aqui na Terra Dentro do limite Da compreensão do homem Letras alegóricas O fogo do inferno Fogo que nunca se apaga A pessoa pensa que vai ficar lá Queimando o tempo todo Esse fogo não tem nada E outra coisa É por isso que tem muito teólogo Que anda cometendo crime por aí Por quê? Porque ele dá risada A lua se converterá em sangue Imagina se a lua Meu Deus do céu Mas é Mas é Tem tanto trouxa por aí Que isso ganha dinheiro Eu vou ser o pastor Eu vou fazer de conta Eu creio Que existiu na igreja católica Eu sou grande admirador Do João Paulo I Já não sou tanto do segundo Mas o João Paulo Por quê? Eu li alguma coisa a respeito dele? Não Sim, assim, esporadicamente É que só o fato dele Se autonomear João Paulo Esse homem é conhecedor da escritura Do Novo Testamento Saber quem era Jesus Só o fato da escolha disso E o histórico do diário Da família Dos Corleones Aquilo é biografia História Não é Coisa imaginário É coisa que aconteceu E ali então a gente descobre Coisas que aconteceram Porque se o homem é de Deus verdadeiro Satanás não dorme, meu irmão Houve crime lá? Houve Então eu não fico olhando Para a igreja católica Para as coisas erradas Eu fico olhando Para as coisas Gente boa que tem lá Santo Agostinho Eu sou grande admirador Agora Existem outros tantos grandes Homens Que a história menciona Eles amaram a igreja E foram fiéis E deram a vida Agora Essa guerra entre O protestantismo E tudo mais Houve muito crime E da parte dos protestantes Eu não sou protestante É aqui que tem que tomar muito cuidado Tem muitas coisas acontecendo na atualidade Que está me deixando preocupado Que são coisas que não me convém falar aqui na pregação Mas como eu sou professor de história Eu entendo muito de história As consequências De uma palavra Preferência partidária Que está acontecendo agora A eleição daqui a duas semanas Vai mudar o curso da vida Deste mundo Então tem muitas coisas Meus irmãos Que eu precisaria até falar Aliás até vou mencionar aqui Eu havia dito alguns dias atrás Que estou pensando só Dar estudo uma vez por semana Mas diante de fatos acontecendo Eu me propus continuar Com duas pregações por semana Sábado E quartas-feiras Por quê? Porque estamos vivendo O momento mais crítico Satanás é tão esperto Ele é sábio A Bíblia fala disto Só que a sabedoria dele para o mal Ele deixou para a última hora E não é a última hora do dia E também não é dia Do 24 horas É dia de 24 anos Doze dia e dia Doze à noite Então durante doze anos É como se fosse um dia E mais doze anos Seria a noite Dia, noite Dia e noite Então as coisas são divididas em três Três vezes cento e quarenta e quatro Foi quando morre Já mencionei aqui sobre Santo Agostinho Santo Agostinho é um marco Que termina A terceira fase Não é terceiro ano E nem terceiro ano de doze anos De 24 É terceira geração Três gerações De cento e quarenta e quatro Da mil Aliás Da quatrocentos e pouco Quatrocentos e trinta e dois Santo Agostinho morreu em quatrocentos e trinta Começa ali então Idade média Período medieval Do século quinto Durante o século Dezesseis Quinze Mil quatrocentos e quarenta Veja só meus irmãos Multiplica cento e quarenta e quatro Por dez Dá mil quatrocentos E quarenta Agora Veja só No ano quatrocentos Morre E quatrocentos e setenta e seis Queda de Roma Começa a contagem Dentro da história Da civilização Século Não é Século Quinto É quatrocent É coisa assim Quatrocentos e setenta e seis Termina A primeira fase Começa então O período medieval Durante dez anos O mundo Viveu na estagnação Chamado Obscurantismo Significa escuridão O homem não progrediu Por causa da Palavra De Santo Agostinho A predestinação Por isto que o conflito Que eu já mencionei Estou repetindo a pregação Do Retrasada E na passada Naturalmente Eu devo ter falado A essência Está dentro do número Por isso que eu queria que os irmãos Só Decorassem esses três números Na verdade Seis Três Seis E doze Doze É duas vezes Seis Seis É duas vezes três Três mais três São seis Seis mais seis São doze Agora Doze Multiplicado por doze Cento e quarenta e quatro Então é um número Para o tempo Milenial O sétimo milênio É O sétimo dia Real Do Criador Um dia Para Deus Pai de Jesus Cristo Nosso Salvador Para Ele Um dia Ou mil anos Por isso que as coisas de Deus É demorado Dentro Deus faz uma promessa Para você Se Ele falar Espere e cuidado Para não perder a benção Porque qualquer palavra De atitude duvidosa Dá direito a Satanás Então a fé Não é nada mais do que crer Coração e aqui Creio Deus falou Está falado Mas já Olha Faz tanto tempo E Deus esqueceu É que a Sara Falou para Abraão Não é E por causa da Sara Que a Sara mesmo Arranjou uma mulher lá Escrava Para fazer um filho Porque quis ajudar A Deus Só que as coisas de Deus E por que Deus demora Desse jeito Levou 25 anos Para a promessa De Deus se cumprir E Abraão Por nossa causa Mas quem? No futuro Nós sabemos Como é que funcionam As coisas de Deus Então as coisas de Deus É demorada Mas existe Só que as coisas Não vai demorar Como demorou Para Abraão Então há uma fase Que é 144 Mas a metade De 144 É 72 Então em vez De 12 vezes 12 É 6 vezes 12 Aí dá metade A metade Nasce Davi Abraão até Davi Em torno de mil anos Metade de 144 Versos Versos 14 Então é 144 Versos 6 Ou 7 Número de Deus 144 Número do homem Sempre entre Deus E Satanás É conjugação de número Número de Deus Com o número do homem O número do homem Direito de Satanás Deus dos homens Número de Deus É ímpar Sete Então guarde na cabeça Três e meio Sete E 14 Agora 21 já é intersecção É mistura de três com Com 14 Ou sempre Esse encontro de número No seu denominador comum Então tudo Gira em torno Desses dois números Não passa um dia Antes nem um dia Nem um dia depois No dia Começa Mudar De água Para o vinho É o que eu estou Pretendendo pregar hoje Veja só A minha dificuldade É sempre Começar Então eu vou até começar E se não terminar Eu vou continuar Na próxima pregação A mesma pregação Só na continuidade Então vou Guarda esses três números Só entender uma coisa O ano de Deus É de acordo com a lua nova Então durante um ano O ano dentro da contagem Dá 365 dias O ano bissexto Por exemplo Quatro em quatro anos Tudo isso aí Só que Para o ano de 365 Da Bíblia Um mês tem 30 dias Então Todo o cálculo do ano É 360 Tira cinco fora Porque na verdade A diferença entre Dez Dez Dias Dez dias e meio Por mês Quase onze Não chega a onze Mas também não é dez Então no fim do ano Se você contar Qual a diferença Dá Em vez de Trezentos e setenta E Trezentos e sessenta e cinco Dá Trezentos e Cinquenta Antes de Trezentos e sessenta Dias Então Trezentos e sessenta É trinta Vezes e doze Da contagem Programada Pelo calendário Hebraico É nessa conjugação Então Então conjugando Dentro desse Dessa colocação Você vai fazendo exercício Em casa Para depois você Eu poder Completar Com as coisas Pertinentes Eu podia até falar Umas Dois coisinhas Aqui a respeito Do número O jogo Entre Deus E satanás Para satanás Não ter Nenhum motivo Para reclamar Então Existe toda uma Coordenação Que está fora Dos números Que é costumeiro Então vamos lá Três vezes seis É dezoito No ano Dois mil Termina O sexto milênio Começa o sétimo milênio Que pertence ao Senhor Jesus Sétimo Deus descansou No sétimo Ele gerou o filho Tu és meu filho Hoje eu te gerei Jesus É dono do número sétimo Ele é superior A satanás Para Deus vencer Direito satanás Teria que criar Alguém maior A não ser que Deus Viesse pessoalmente Então Deus Na sabedoria dele Ele tinha direito De gerar dele Algo dele Sémen Mas Deus não tem sémen Mas ele tem palavra Ele criou Um sémen Tu és meu filho Hoje te gerei Tu és o que eu sou Tu és o que eu penso Tu és o que eu sinto Tu és Meu filho A gravidade A gravidez Agora Não faça oração Para a Virgem Maria Porque ela não tem Esse poder onisciente Não sabe que você existe E não tem onipotência Porque ela É ser Natural Usada pela graça E sabedoria De Deus Escolhida Por isso Merece toda a nossa Consideração Respeito E toma Toma muito cuidado Tem um beciz Por aí Tirando sarro Com a Virgem Maria Vai ser Vai ser condenado Por isso Merece todo o respeito Porque se Deus a escolheu Porque ela tinha Mérito Agradou aos olhos de Deus Deus é onisciente Deus te conhece Deus me conhece Deus conhece todos nós Antes da fundação do mundo Por isso que não é predestinação Esse eu quero aquele não É que Deus nos conheceu no futuro E Ele nos ajudou Porque Ele viu Que nós Somos diferentes Por isso O Senhor Deus Falou comigo Jesus falou comigo Quando eu fundasse A igreja Nipo Não era para Convidar Ninguém Mas para eu Não recusar Ninguém Eu obedeço E não foi com Profecia Porque profecia É muito duvidosa Porque profeta Pode não ser Do Espírito Santo Porque Satanás Tem o poder Da imitação Existe pessoa Que ouve uma profecia Daqui a pouco Pega o dom Da pessoa Não pegou não Pegou o dom Porque tem o poder Eu não conheço Eu nunca vi E Satanás pediu Jesus disse Antes de acontecer Satanás Paulo Jesus conversou com Pedro Simão Preciso te revelar uma coisa Satanás te pediu Ao Pai Eu roguei Ao Pai Por ti Quando tu tiver Entre teus irmãos Lembra disso Agora Quando Jesus Falou isto Pedro não tinha Negado O Senhor Jesus Ainda Mas Jesus Sabia Então Deus Amou Aqueles Que ele ama Porque ele Antes do nascimento Antes da vinda Do Senhor Jesus Lá no começo Do Adão Deus já viajou E viu tudo aquilo Que aconteceu Então Deus ama As pessoas Com coração Por isso que Não é Predestinação Dentro da concepção Limitada Da mente humana É dentro do poder De Deus De saber Quem será quem Não é que Deus fez Com aquela pessoa Deus ajudou Eu era para ter morrido Deus Livrou da morte Eu tive sonho Deus me mostrou Já contei isso Na pregação Eu estou sendo Na verdade Até repetitivo Já tomei quase Metade do tempo Falando aquilo Que eu já falei Então Seis vezes sete Três vezes seis É dezoito Dezoito É metade De trinta e seis Trinta e seis É o período De uma geração É três vezes doze Doze é um tempo Por isso que você tem que entender Tempo Tempos E metade de um tempo Mencionado Significa Quarenta e dois Meses Como é que se sabe Disto Uma coisa leva A outra Aliás Quarenta e dois Anos A partir De que data A partir Do Dois Ser o canuto De lima Que terminou A fase A penúltima geração Porque a vinda Do senhor Jesus Será no último Dia Mas fala em tempo Está falando Da última geração De trinta e seis Anos Três vezes doze É mesmo que Três vezes É Duas vezes dezoito Dezoito é Três vezes seis Então Mil novecentos Oitenta e dois O senhor Falou comigo Aqui É a minha igreja E aquilo Veio E era difícil Ali naquela Região da liberdade Isso é outra História Que se eu for Contar Agora Dezoito É metade De um tempo Então Dezoito Mil novecentos É Dezoito Menos Dezoito a menos Que é mil novecentos e setenta e dois Dezoito ano Antes de dois mil E Dois mil e dezoito Dezoito ano Depois de dois mil Duas vezes dezoito É trinta e seis Trinta e seis É três vezes doze Doze É o número maior Então guarda isso na cabeça Porque isso aí é É o abecedário do tempo Deus não passa um dia Depois do tempo Mas Satanás tem o dia Até aquela data Ele tem direito Então dá um período De dez Dez mil anos Chamado Chamado Medieval Agora Durante o período Que o mundo Estava morto Estagnado Por isto que tem vários Nomes Negativos Ruim Aí nasce então Mil quatrocentos e tanto Século XV Dez séculos depois De século V Na Renascença Daí a palavra Renascença Quando cai o Constantinopla Tudo isso aí Irmão Está dentro da Doze vezes Cento e quarenta e quatro Mil setecentos E pouco período Que nasce então John Wesley Que Se tornou O homem pregador Espiritual Rola Aqui tem uma pregação Maravilhosa A respeito desse período Que Deus falou isso A Abraão Mil anos Ou dois mil Dezesseis anos Antes de Cristo Mil anos Antes de Davi Deus mostrou isso aí Para Abraão Falando do futuro Do nosso tempo Agora Eu não sei se a nossa felicidade Ou A nossa infelicidade Qual das duas é verdadeira? Ambas Felicidade Para quem Deixou o Espírito Santo Fazer a obra E a infelicidade Daqueles que caíram Na garra do Espírito Enganador Na profecia Do Senhor Jesus Quando é que Esse Espírito Enganador Viria No último dia No último tempo No último geração Geração de Trinta e seis anos Na verdade Aqui tem outras Outros detalhes Não é Quarenta e dois Israel ficou no deserto Quarenta anos Só que Deus Ele fala Número redondo Sempre Quatrocentos e trinta Na verdade Foi quatrocentos e trinta e dois Então 2016 Na verdade É 2018 Por isso que acrescenta Sempre dois Por quê? Porque seis e quatorze Existe Número dois Dois anos Dois séculos Datas que mudam Tudo isso aí Eu quero dar um estudo Dentro deste parâmetro Mas a coisa é tão difícil Cria muitos números Na cabeça Dá uma confusão Mas guarda esses três Essa parte Quando então No apocalipse Fala em três dias e meio Está falando em três anos e meio Três anos e meio Da mil duzentos e sessenta Desde que o mês Seja de trinta dias E o ano Seja de trezentos e cinquenta Trezentos e sessenta Não trezentos e sessenta e cinco Tudo dentro do redondo Agora Quarenta e dois meses É exatamente Mil duzentos e sessenta dias Só fazia a conta Quarenta e dois Verso Trinta Mil duzentos e sessenta Não coloca trinta e um Nem trinta e meio Então Três anos e meio É mil duzentos e sessenta também Isto aí dentro Dentro do cronograma Dentro do tempo de Deus Dentro Uma conjugação entre tempo de Deus E tempo do homem O tempo do homem Na verdade É tempo de Satanás Satanás passou a ser Deus deste mundo O mundo está morto para Deus O mundo está morto para Deus E agora neste período De mil anos Haverá muita Ressurreição Haverá muita salvação De almas No término de mil anos O sétimo milênio Que é o dia de Cristo Vai ser muito breve Não vai chegar A dois mil e trinta Até dois mil e trinta Só falta oito ou nove anos Por aí Dentro desse período E posso garantir a vocês Que vai ser bem menos Que esse período Esta é a minha preocupação De preparar a nossa igreja Não é mais tempo De ganhar alma É o tempo De nós prepararmos Por isso que eu Quero focar isso Para os membros da NIPO Por quê? Porque depois da vinda Do Senhor Jesus Ninguém vai ver Mais a morte Os mortos Ressuscitarão Ficaremos aqui Com o corpo Modificado Durante mil anos Só que o evangelho Vai ser diferenciado Os que aceitaram Jesus Até agora Vai ser uma categoria Diferenciada Daqueles que Se converterem depois Mas isso aí Já é uma outra história Outra configuração Eu tenho compromisso Com os irmãos Da minha igreja Sobre meu pastorado Porque as coisas de Deus Funcionam assim Um anjo Levou toda a multidão Essa multidão foi Dividido em Adão e Eva Aqueles que participaram Da rebelião Diretamente Do grande anjo amado E maravilhoso E maravilhoso Só que Ele é o pai da mentira Arrastou E nasceria aqui na terra Mulher Mas aquele que Acabou se contaminando Porque está no meio do povão E ouviu a mentira Só que essa mentira É uma mentirinha Só que não existe mentirinha Creu Vai nascer homem Por isso que se você é homem Você é Adão Só que dentro do direito De Satanás Deus encontrou O meio Dentro do direito Um filho Gerado Porque nesse planeta Tudo é gerado De homem e mulher Significa de Adão e Eva Fruto Nascido De ambos Agora É aqui que está Todo o jogo De toda a questão Que eu vou continuar Na próxima pregação Sem citar essas coisas Que eu citei agora Então tem que entender Que toda Deus Não é porque ele gosta de um Gosta de outro A coisa de Deus É direito Aquele que crê Crê Na verdade Então a guerra Entre Deus E Satanás É verdade E mentira Existe pregadores Que pregam Mentindo Para ganhar as almas Para o reino do céu E Satanás Aplaude Só que a pessoa Pensa que está Aplaudindo a Deus São muitas coisas São muitas coisas Irmão Que a gente fica chocado Eu estou chocado Agora nesse tempo Por quê? Porque eu nem sabia Como é que funcionava E nem sei ainda Mas me orientaram E eu descobri Quem são aqueles Que comeram na mão Por causa de um Reverendo Ele se autodeclarou Que ele é teólogo É pastor Reverendo Nasceu na Coreia do Norte Nasceu na Coreia do Norte Morreu em mil nove Dois mil E doze Agora há pouco tempo Multibilionário Rede De zona de prostituição Rede de jogatina De Eu estive Num dos hotéis Eu e o Luquinha Cinco estrela Porão é Cassino Só que aí É um dos Cassino Você vai Tem rede de Cassino No mundo inteiro É um homem Que sabe fazer Dinheiro Ele teve Dez Esposa Não é dez Vezes Viúva Não Todas elas Estão Vivas Ele tem Filho Com todos Os dez E outra Tem mais Coisa Que eu não posso Falar aqui Para vocês Porque eu estive Lá O dinheiro Que ofereceram Para mim Só que eu tenho Uma coisa Comigo Graças a Deus O Espírito Santo Ele Por isso que Está escrito Na minha Na tua Bíblia Quem não For guiado Pelo Espírito Santo E se tal Não é dele Por quê Porque Deus Sabe quem é Satanás Ele sabe Enganar Ele se apresentou A esse reverendo Como fosse Jesus Mas então O pastor Está equivocado Se ele se apresentou Dizendo que é Jesus Então Esse homem É de Deus Também É aí que está O Jesus Que apresentou-se A ele Apresentou-se Como Filho De prostituição Chamando a Virgem Maria De prostituta Só que Essa coisa É tão Vulgar Oculta Só entrar Na doutrina Do reverendo Lá Que você Lá menciona Quem foi Quem Jesus Se apresentou A reverendo E pediu Para ele Formar uma família Aqui na terra Então a religião Dele Ele lota Maracanã Anualmente Para fazer Casamento De pessoas Que não se conheciam Ele determina Porque essa cultura Daquele país Como o Japão Não era pouco Pouco tempo Atrás Agora veja só Mentirinha Um Jesus Que se apresentou Por isso que Paulo diz Lá em Gálatas Primeiro e segundo Se outro Cristo Descer Cuidado Não acredite Por que O verdadeiro Jesus Irmão É pelo Espírito Santo Mas só que Eles também Vem com o Espírito Santo Só que Esse Espírito Santo Não é o verdadeiro Enganador Satanás Não vem aqui Irmão Para te enganar Com chifre e rabo Não Ele vem dizendo Que é o Senhor Jesus Pedindo para você Tem que tomar Muito cuidado Aí pastor Como é que eu vou saber Oração Agora Então Se você encontrar Alguma palavra Que não for Verdadeira Não tenha dúvida Não é de Deus Vamos encerrar aqui E vou continuar Essa pregação Na próxima Amém Pai amado Graças a te damos Por essa palavra Fica conosco Guia-nos E guarda-nos Para não cairmos No laço Traiçoeiro Do teu E nosso inimigo E nosso inimigo Somos verdadeiramente Filho Da verdade Porque o nosso Porque o nosso pai É a verdade Porque o nosso pai é a verdade E a verdade gerou uma virgem E este é o cabeça de um corpo Que nós pertencemos E fazemos O Cristo Como se ele Como se ele fôssemos E o tempo De um Que-se ele Vai ser É o tempo E o tempo É o tempo E que o nosso pai É o tempo E o tempo De um Obrigado.